Curiosidades do mundo animal ver fichas de tubarões O tubarão-baleia é um dos peixes que mais preocupações apresenta. Por exemplo, trata-se de um tubarão ou de uma baleia? Sem sombra de dúvidas, trata-se de um tubarão e possui a fisiologia de qualquer outro peixe. No entanto, o seu nome foi dado devido ao seu enorme tamanho, uma vez que pode chegar a medir 12 metros de comprimento e pesar mais de 20 toneladas. O tubarão-baleia habita os oceanos e mais próximos dos trópicos. Isto porque necessita de um habitat quente, encontrando-se a uma profundidade aproximada de 700 metros. Se quer descobrir mais informação sobre esta extraordinária espécie, neste artigo do perito animal falamos-lhe sobre a alimentação do tubarão-baleia. Também lhe pode interessar os 10 maiores animais do mundo o aparelho digestivo do tubarão-baleia. O tubarão-baleia possui uma boca de grandes dimensões. Tanto é assim que a sua cavidade bucal pode chegar a medir aproximadamente 1,5 metros de largura. A sua mandíbula é muito forte e robusta e nela encontramos múltiplas filas compostas por pequenos e afiados dentes. No entanto, o tubarão-baleia de uma forma semelhante às baleias de bossas, como por exemplo uma baleia azul, uma vez que a quantidade de dentes que possui não tem um papel determinante na sua alimentação. O tubarão-baleia sube uma grande quantidade de água e alimento ao fechar a boca, e posteriormente a água é filtrada através das suas branquias e expulsa. Por outro lado, todo o alimento que supera os 3 milímetros de diâmetro, fica preso na sua cavidade bucal e posteriormente é engolido. O que come o tubarão-baleia? A cavidade bucal de um tubarão-baleia é tão grande que poderia caber dentro dela uma foca. Apesar disso, esta espécie de peixe alimenta-se de pequenas formas de vida, sobretudo de cril, fitoplancton e algas, embora também possa consumir pequenos crustáceos, como lulas e larvas de carangajo, e pequenos peixes, como por exemplo sardinhas, cavala, atum e anchovas pequenas. O tubarão-baleia consume cada dia uma quantidade de alimento igual a 2% da sua massa corporal. No entanto, também pode passar alguns períodos sem comer, uma vez que possui um sistema de reserva de energia, como caça e o tubarão-baleia. O tubarão-baleia localiza o seu alimento através de sinais olfativos. Isto em parte deve-se ao diminuto tamanho dos seus olhos e à má localização dos mesmos. Para ingerir o seu alimento, o tubarão-baleia situa-se em posição vertical, mantendo a sua cavidade bucal próxima da superfície, e, em vez de ingerir a água constantemente, é capaz de bombear a água através das suas guerras, flutrando, como já mencionamos anteriormente, o alimento. O tubarão-baleia, uma espécie vulnerável. Segundo a WICN, União Internacional para a Conservação da Natureza, o tubarão-baleia é uma espécie vulnerável em risco de extinção. Motivo pelo qual a pesca e vende desta espécie está proibida e é punida por lei. Alguns tubarões-baleia permanecem em cativeiro no Japão e Atlanta, onde são estudados e se espera melhorar a sua reprodução, a qual deve ser objeto principal de estudo, uma vez que se conhece muito pouco sobre o processo reprodutivo do tubarão-baleia. Se deseja ler mais artigos parecidos à alimentação do tubarão-baleia, recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de curiosidades do Mundo Animal.